Perguntar o que é o amor pra mim Não tem responder, não tem explicar Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Viver e manter, viver e se lembrar E ser uma vez que danado do amor pode ser um batal Viver e manter, viver e se lembrar E ser um batalho, vai bem, fique bem Não tem ouvir ninguém, mas sei que o amor O que é o amor quando a gente ama a realidade Só me perguntar no que é o amor O que é o amor quando a gente ama a realidade Viver e manter, viver e se lembrar Com o nosso amor quando a gente ama a realidade Só me perguntar no que é o amor quando a gente ama a realidade Só me perguntar no que é o amor quando a gente ama a realidade Só me perguntar no meu amor quando a gente ama a realidade C어링 Chava no meu pai no meu pai na realidade C nakedse. Essa é uma gravata, é isso? É!